Já vai tentar fazer um lançamento ali, mais para o ataque. Lançamento do frente, chegou a marcação do Jassal. Mas perdeu o toque de bola, vai entrando a Natália, penetrou, vai fazer a Natália, pode ser a gola e gol! Gol! O lance anterior que a jogadora de uma seleção pegou com a mão ali a bola dentro da área. Chutou, bateu ali na defesa, sobrou, bateu de novo, sobra, com tranquilidade, para dentro do gol, vai gol! Gol! Na cara! Para a lateral, vai dar o escanteio, foi, já cobrado o escanteio, mas é mais uma chance aí da equipe do Fortaleza ainda nesses primeiros minutos do primeiro tempo, Jair. Levantamento feito, o terceiro gol é feito agora! Gol! Vem o Fortaleza mais uma vez para o ataque. Bola passou por todo mundo, sobrou no meio, boa jogada a Natália, tentou fazer o lance ali, chutou, vai gol! Gol! Da Caira, que saiu do gol ali para tocar na bola com a Silvana. Ele não trabalhou ainda, goleiro do Fortaleza nesse primeiro tempo. Atália, tentou chutar ali, bateu na trave! Gol! Essa é a Isa, aliás, essa daí é a Silvana. A zagueira está se aventurando lá no ataque já, ó. Tentou fazer o lance para a gente da área, chutou, bateu, é gol! Gol! Pois é, rapaz, aí haja garganta para o narrador aqui e os comentários da Josi também. Já vai de novo o Fortaleza, ó. Entrou dentro da área, caiu, chutou, bateu, mais uma vez, é mais um gol! 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 O dia cresce, mas exatamente pelos gols que aconteceram e também pelo atendimento. Tem uma jogadora do Joaçal caída ali, pedindo, o juizão mandou seguir. E aí fez o nono gol, Fortaleza! Gol! Onde foi que ela saiu? Aliás, de qual lugar ela entrou aí, né? De qual jogadora que saiu para a entrada da Érica, número 17? O Joaçal vem e é gol! Gol! Nesse exato momento, o Arsenal contra a equipe do Ceará. Só confirmar 1x0 para a equipe, 2x0 para a equipe do Ceará. Então, vai empatando. Aqui tem falta marcada, cobrada, é gol! Gol! Acho que foi um 10x1 de só um time basicamente jogando, mas é um bom jogo de se assistir, viu, Jair? Pois é, e aí a Isa vai para o ataque, é o cruzamento feito. Pode ser agora, é gol! 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 Na competição, então, por mais que seja um trabalho que vem sendo feito, aí, tanto por Fortaleza quanto a equipe do Ceará, não dá para fazer essa comparação. E, claro, foi um baque a mais... Vai lá, Jair. Cruzamento feito no chute, a gol é gol! Gol! Ela vem pelo meio, faz o lançamento lá para o lado esquerdo. Fica jogada à frente, se atrapalhou ali a defensiva, vai fazer... Gol! Gol! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.brfcfutebol e instagram.com.brfcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página, facebook.com.brfcfutebol.